Pessoal, estamos aqui no Osnildo, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, reparamos aqui, olha esse carro aqui, coisa linda, Fiat 147 Tá com motor de palio, né Osnildo? Palio 1.5, motor de palio, mas o resto é originalzinho, galera, olha que lindo Aí tem uns carros aqui pra Osnildo trabalhar, estrutura bem legal, gente, tá ali a BMW, lembrando que o Osnildo também é motociclista Tá aqui, ó, Hawks Powerships, deu uma paradinha rápida aqui pra falar com ele, pra dar um abraço nele, olha que legal Estrutura legal aqui, ó Aí, aí Henrique, descansando um pouquinho, já já a gente volta pra estrada Olha que legal E o Osnildo tá sendo super carinhoso com a gente aqui, nos recebendo, hoje no feriado Osnildo, rapidinho, desculpa te interromper com o Marcão, fala aqui pro pessoal, explica um pouco do trabalho que você faz aqui no Osnildo Osnildo, a Osnildo, hoje é uma empresa que tem 11 anos, a gente trabalha especificamente com recuperação de motos Modo de injeção de airbag, ABS, tudo que tem modo local, só mexemos com eletrônica hoje A parte da oficina tem algumas oficinas parceiras aí, que contribuem no diagnóstico com a gente aí E o nosso carro principal é a reprogramação de motores A gente trabalha com linha leve, picapes, com linha agrícola, coletadeira, tratores, pulverizadores A gente trabalha com caminhões, linha truque e parte de moto também, estamos com bastante cliente de moto aí Então essa parte da reprogramação aí, a reprogramação todo mundo associa, o termo chip de potência não é exatamente isso Reprogramação é otimizar o motor, tem gente que quer potência, tem gente que quer economia, tem gente que quer otimizar o motor A gente faz um trabalho de reprogramação em busca da necessidade do cliente, esse é o nosso foco E essa brincadeira aqui ó Esse aí é o carro que veio pra reparo, ele foi mexido no modo da injeção do motor E a gente tava tentando recuperar, agora o carro tá pronto Foi trocado o modo da injeção dele, tivemos que ajustar toda a parte de número de chassi, codificação de chave Toda a parte de configuração do carro E vocês mexem com o moto BMW também né Sim, sim, sim Afinal de contas você tem uma também Pessoal, caiu a bateria, então eu vou só repetir aqui com os nildo Então você mexe também com o BMW, se o pessoal de BMW quiser trazer pra cá A moto, tiver de passagem, você faz a reprogramação também A gente trabalha com o BMW, com o Harley Davidson, com a... Estamos entrando na linha Honda agora, aproveitando o gancho aí que utiliza alguns módulos AQI, igual da Himalaia Nós estamos uma maluca puta com essa bicicleta aí né Suzuki, já fizemos várias marcas de bicicleta E estamos focados agora nessa deficiência que tem na Himalaia E a gente comprou um equipamento, veio importado de fora, custou mais de 5 mil reais até chegar aqui com o imposto e tudo Então, vamos pra cá, vamos pra cá pra bancada, posso mostrar sua bancada de trabalho? Então, é, deixa eu mostrar aqui Pessoal, essa aqui é, vou fechar a porta aqui, só pra ver que tá transmitindo ali O Rosneiro, explica aí pra galera Aqui é o nosso laboratório, né, onde a gente faz a parte de reparação de placas e tudo, né E a parte de reprogramação, onde estão nossos equipamentos e tudo aí, né Hoje a nossa empresa é focada na eletrônica automotiva, de bicicletas e carros e linha agrícola e tudo Então, a gente trabalha exclusivamente com eletrônica Na manutenção não fazemos nada Então, aqui é o nosso laboratório A gente tem três bancadas aí de trabalho E o foco da nossa empresa é a reprogramação, é ajuste de motor A gente comprou um equipamento especificamente pra Himalaia Veio da Rússia, custou mais de 5 mil reais Mostra aí o equipamento, Rosinho Chegou isso aqui, olha, parece uma piada Minha esposa quase teve um treco quando veio Custou 5 mil reais Na verdade, isso aqui é só uma hardlock, é uma chave que libera funcionamento no software É um equipamento bom Mas pra linha Honda e Himalaia não funcionou Ele funciona, em outros sistemas ele funciona também Não é 100% perdido Eu comprei ele especificamente pra Himalaia Sim Então houve um investimento seu, né Você acredita nessa... O equipamento é bom, só não funcionou pra Himalaia Que era o que eu queria, né A gente já testou, fez vários testes A empresa lá da Rússia, sei lá Mendeu suporte técnico, pediu, criou uns logs de equipamento Mandei pra lá, mandei foto de ligação Mas não funcionou, por exemplo, não funcionou Estamos vendo agora aí outras possibilidades Fazendo equipamento aqui no Brasil mesmo Um equipamento pra linha Honda A Himalaia usa o mesmo módulo da CB300 O mesmo módulo É claro que a programação interna é diferente pra cada motor Esse é o problema, né Você não tá conseguindo acessar Não estamos conseguindo acessar Então estamos em teste agora com o equipamento aqui no Brasil Pra fazer a leitura desses módulos existe um... O equipamento tem que ler uma senha que tem interna Sim E a Royal fez alguma senha desgraçada lá que não dá pra... Então com esse equipamento agora a gente vai testar Essa semana aí, mais uma semana, uns 10 dias A gente já vai ter resultado desse novo equipamento aí Como tá no Brasil aqui é mais fácil, né Já tá instalado o software do meu computador A gente tá vendo algumas interfaces pra fazer a leitura Mesmo assim, se não der Eu tenho um módulo da Himalaia aqui É um módulo que eu consegui Que foi um módulo trocado em garantia Sim Mas o módulo dá pra acessar o processador dele Então tem que acessar o processador e quebrar a senha que a Royal põe lá Então você não desistiu Não desistiu Estamos trabalhando nisso Vamos continuar trabalhando nisso A gente vai ter Já temos algumas outras opções De colocar um outro módulo lá Existem as possibilidades Só que em barro, em barro num custo mais elevado É pra uma motocicleta aí de em torno de 20 mil reais Você gastar 2.500, 3.000 reais pra pôr o módulo lá Não dá A reprogramação é a forma mais econômica Vai ter um custo aí de 700 reais mais ou menos Como a gente tem cobrado das interceptas Um valor bem justo Então assim é bem provável Na verdade esse valor é um pouco maior Mas a gente conversando com o Chico, com o Marcão e tal Aí vamos fazer um preço diferente para o pessoal do canal Estamos fazendo e todo o pessoal é do canal Eu confesso que eu conversei com os meus inscritos Eu pensei que você já tinha jogado a toalha Não, não, não Não jogamos a toalha A gente sabe que já tem algumas soluções Que resolvem parcialmente Mas a melhor forma de regular o motor É acessar o software dentro do módulo É onde a fábrica regula Ali se nós conseguir chegar nesse software ali Nós vamos poder fazer um trabalho 100% Então você acha que até, vamos lá, final de novembro A gente está dia 12 de outubro Você acha que até o final de novembro a gente tem uma resposta? Com certeza Com certeza, acho que antes disso Se esse equipamento que eu estou vendo no Brasil Fizer a leitura Já podemos começar nos ajustes Eu já tenho aqui em Ponta Grossa Com a Himalaia Que o cliente já disponibilizou A hora que eu conseguir fazer o acesso Vai deixar a motocicleta comigo Tem uma outra motocicleta Que um cliente também comprou E poucos dias de uso Sofreu um acidente com a motocicleta Ela entortou o quadro dela Ele foi lá e acabou comprando outra Então tem duas E eu estou conversando com ele Para ver a possibilidade de eu ficar com a motocicleta dele e comprar Sim, para você ter como teste aqui Para a gente ter como uso Curtir demais a motocicleta Era sensacional Pois é, cara Precisa ter esse remap Então, gente O remap vai sair De uma forma ou não Que vai sair Fique tranquilo com isso Eu vou trazer a minha aqui, Osnildo Vou trazer, tá? A minha está lá em Campinas Então eu não vou pegar a minha em Campinas ainda Eu vou deixar lá E vou esperar você dar esse posicionamento para a gente Mas eu já tenho Se não der certo essa que eu estou vendo para comprar Tem um cliente que Tem outro A motocicleta falou Deixo a minha aqui com você Eu tenho que precisar Para você testar, ajustar, tudo, sabe? Ele já teve pessoalmente aqui, né? Então a motocicleta para nós trabalhar já tem É só a questão de conhecer exatamente a distância dela Eu vou sair, fazer teste de rodagem, tudo Se eu tiver necessidade Eu vou para o dinamontro A gente vai Tendo acesso ao modo A gente consegue fazer o ajuste que for preciso Então, vamos lá Até final do ano Será que a gente vai ter uma esperança aí de Tomara De ter esse remapamento da Himalaya? Se eu conseguir fazer a leitura de semola Que eu já devo saber Nos próximos 10 dias Aí ia começar o desenvolvimento do ajuste Que em mais uns 15 dias A estequiometria, não é isso? É isso Daí mais uns 15 dias Já dá para começar Show de bola Pessoal, eu confio no Osnildo Vocês sabem que Osnildo é uma pessoa de extrema Profissional Extremamente competente De extrema competência Você está com mais de 20 anos aí Você tem mais de 20 anos de experiência Só focado nisso Na reprogramação eletrônica São 22 anos de trabalho E a live que a gente fez É um sucesso Muitas pessoas Acreditando no seu trabalho Confiando O pessoal está apostando Todas as fichas no seu trabalho Porque infelizmente A Royal Info Brasil Ela está dificultando O ajuste Da Himalaia Mas está dificultando De todas as formas E eu prefiro muito mais Perder a garantia E ter uma moto Eu como proprietário Eu prefiro perder a garantia E ter uma moto ajustada Com estequiometria Sem dar problema No cabeçote Do que uma moto Com problemas E ter que vender a moto Porque a moto não me atende E a moto é boa Muito boa Muito boa Andei com a motocicleta Ela é um espetáculo Uma moto sensacional A Royal Info O produto é muito bom O produto é muito bom O motor da Maranhão É muito bom O problema só está na Pois é E só tem aqui no Brasil Só ocorre aqui no Brasil Só no Brasil Só no Brasil Que nem eu falei Você vai falar A gasolina brasileira É muito ruim Não é ruim não A gasolina brasileira É muito boa É uma das melhores do mundo O que tem no poço Para vender É outra história Daí a gasolina Mandou dona do poço Sim Mas a gasolina brasileira Ela é diferente Do mundo Por causa da adição Do etanol O etanol está lá Para melhorar A optanagem da gasolina Não está lá Para ajudar o zeneiro Nem nada Ele está para servir Como antidetonante Ele melhora A optanagem do combustível Só que para isso Precisa uma mistura mais rica Que é algo Que a Royal Não consegue ser autoajustada Perfeito Senhor Osnildo Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O seu contato Vou deixar um banner Vou deixar todos os contatos Também quem tiver dúvida Fala comigo Mas por favor Deixe seu contato aí Para quem quiser falar Com Com o senhor E vir aqui Na Oxpower Chips O pessoal que quiser Tiver qualquer dúvida O pessoal tem me chamado Bastante Os donos de Malaya Estão na expectativa Desse serviço A gente tem prometido Já alguns meses Mas estamos com dificuldade De acessar Mas o pessoal Que tiver dúvida Pode me chamar Para tirar dúvida Falar sobre essa deficiência Não desisto Na motocicleta Porque ela é muito boa É uma moto espetacular Eu vou deixar Eu vou deixar aí Que o Chico Tenha um contato meu Que é 42 Código de área E o 9913 2662 Pode chamar no Whats Pode ligar Não tem problema E se procurar na internet O Oxpower Chips Eu vou deixar o site Vou deixar tudo Vai me encontrar Senhor Osnildo O senhor é um doce de pessoa Veio aqui no feriado Diante de até Algumas questões pessoais O senhor veio aqui Nos abraçou E é o mínimo Que eu posso fazer É te dar abraço E também mostrar A sua estrutura Excelente O seu trabalho E eu volto aqui Eu volto com a Inmalaya Para a gente fazer o Remap E eu vou mostrar Tudo Na Inmalaya Eu vou mostrar Absolutamente tudo Como é que está a tecometria Como é que estava E o pessoal vai Eu estou torcendo por isso Para vocês verem gente Ele investiu aí Cinco mil reais Nessa chave aí E é sinal Que ele não desistiu Não, não desisti Eu estou investindo Num outro equipamento Que vai me dar Essa possibilidade Com certeza É um prazer recebê-lo Obrigado Obrigado Pessoal Não vamos desistir não Tá bom Um beijo Valeu Os proprietários de Inmalaya Não desistam não Os seus nidos Não desistiram não Não jogou a clara Valeu Tchau, tchau Obrigada